Escuta, eu queria saber, como é que você veio parar no SBT como jurada do Ela Dança, Eu Danço? Na verdade, eu entrei no Brasil, no mercado brasileiro, na televisão brasileira, com o Jô Soares. Ele foi o meu padrinho, ele foi tudo, ele foi aquele que me descobriu. Mas você conheceu ele antes de vir aqui ou você foi conhecer no programa? Não, eu fui conhecer no programa, aqui a produção dele se comunicou comigo ainda no Chile. Me oferecendo vir dar uma entrevista pra ele, porque eles estavam interessados. Foi a primeira entrevista que eu dei a ele, aí eu conheci o meu empresário, o meu assessor, que foi aquele que agora está tomando conta de mim, que é minha babaca e tudo. Que bom, né? E aí, depois a entrevista foi tão boa e foi tão legal que eu na hora comecei a receber propostas de trabalho. Uma delas foi a proposta da Band, que eu tinha assinado contrato com a Band, trabalhei lá uns meses. Pra fazer o quê? É, pra fazer um programa de televisão, de segunda a sexta, que era Decisões da Vida, mas esse programa não foi pro ar e eu acabei fazendo outras coisas, mas eu demorei na Band uns meses, poucos meses, eu saí da Band. E logo que eu saí da Band, o Jô Soares de novo, a produção do Jô Soares de novo, chamou, me invitando pra outra, pra uma segunda entrevista, e aí foi a SBT, que era o Rica Mantua nele, que é o nosso diretor, que ele entrou em contato e falou que ele tinha uma proposta ótima que eu tinha que vir, e eu estava em outro país. E você passou por algum teste, tinham outros candidatos, ou já foi assim, já está escolhido e pronto? Ah, foi assim, porque eu até que achei que eu ia passar por algum teste, ou sei lá, a gente ia ter umas conversas, que isso ia mais pra frente, mas foi incrível, porque eu estava na Argentina naquele momento, eu estava fazendo umas fotos, pra uma campanha publicitária, e aí ligou o Ricardo e falou, você, Lola, eu sou o Ricardo, diretor da SBT, e eu quero que você esteja aqui amanhã pro teste, falei, mas não tem como, eu estou na Argentina, estou trabalhando. Não, mas você tem que estar aqui. Eu falei, poxa, o que eu faço? Eu falei, poxa, desculpa, não dá. E assim, acabou, ele acabou falando, tá, tá bom, eu te espero uns dias, mas venha aqui sim. E eu fui achando que, como eu falei, que essa é uma conversa, ou sei lá, um teste. Isso que quando eu sentei na frente dele, a gente começou a falar o programa, ele falou, então, a gente começa a gravar semana que vem. Fiquei meio assim, mas foi assim, foi... E você que participou de concursos, né, como você falou, de dança, durante um bom tempo da sua vida, como é que você se sentiu estando do outro lado? Eu já fui jurado também em outras competições de dança, mas aqui elas eram competições profissionais também, porque a gente tem uma, sei lá, dança e dança, aceita tanto a gente profissional, como a gente amador, como todo mundo. Todo mundo que quer dançar, todo mundo que acha que é bom. É verdade, até a gente que não tem noção, né? Também, tem aquilo. Mas eu competi nas... O que era... Quando eu fui jurada, eram pessoas profissionais, então, claramente, a gente tinha um padrão muito alto, e a gente era muito mais rígida. Hoje em dia, eu sinto que, nesse programa, eu até que não sou o suficientemente rígida, eu poderia ser mais rígida. Você acha? E por que você não é? Porque quando entra, por exemplo, uma mulher que é uma mulher gordinha, mas ela quer estar lá, ela quer dançar pra gente, ela quer aparecer, ela quer mostrar que a mulher gordinha também dança, eu vou exigir dela que ela seja profissional? Não, eu vou deixar ela ser feliz, curtir, e eu vou curtir o que ela tá fazendo. É isso. Agora, quando aparecem pessoas que dizem, então, eu sou profissional, trabalho com a dança há tantos anos, já fiz isso, 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 é nessa hora que eu falo. Então, é agora. Vamos dar uma olhada agora na Lola em ação, lá no Ela Dança, Eu Danço? Você tá sendo muito, muito inconsequente, mas o que a gente não viu era uma dança. A gente já tem um problema, aqui a única loira sou eu. Você pode ir embora, mas deixa a roupa aqui. Tá, calma, por favor, e não vai falar mal. Vamos rizar para o que o próximo seja bom? Ô, Lola, você tava falando que quando a pessoa chega dizendo que ela dança, que ela é boa, que ela estudou, que ela faz isso da vida, que você é mais exigente. Eu queria saber com você, por exemplo, é lógico que o seu primeiro critério é se a pessoa dança bem ou não, certo? Então, se você pega duas pessoas ou dois grupos que dançam muito bem, que fica difícil para você decidir qual deles você escolhe, quais são os outros critérios? O que você mais observa nas pessoas que te faz decidir? Logicamente, a gente avalia muito a técnica. A técnica daqueles que já sabem dançar. Tem outro padrão, uma coisa bem importante, que é a pessoa que sobe no palco, o bailarino que sobe no palco, ele tem que ter a magia, ele tem que te entregar, te expressar. Ele tem que fazer que você esqueça que você tá nesse momento julgando o que for. Tem que ter esse carisma, esse poder artístico. Lola, você que já morou em vários países, que já viveu em civilizações completamente diferentes, e agora no Brasil, como é que você vê o povo brasileiro em comparação com os demais? Eu sei que cada lugar, você vai falar Chile, Argentina, Paris, na Rússia, é lógico que são lugares também diferentes entre eles, mas dá para fazer um paralelo entre o que é o povo brasileiro e o que é o povo estrangeiro. Existe uma diferença, uma característica maior? Tem, tem muita diferença. Eu acho assim, eu acho que assim como todos nós somos iguais, que a gente tem as mesmas vontades, os mesmos desejos, metas, carências e tudo, mas também tem coisas particulares que são de cada país. E eu acho que destaco do Brasil, que o brasileiro é particular, é diferente nesse tipo de coisas, é a energia, a alegria. Eu nunca vi um povo que até na situação limite, na situação dramática e tudo, vive com alegria. Eu nunca vi, eu nunca vi um povo que sofre, por exemplo, só para pensar nas comunidades e tudo, as necessidades que passam cada uma dessas comunidades, mas no momento de carnaval, cadê essas necessidades? Está todo mundo dançando na rua, está todo mundo curtindo, está todo mundo cantando e essas pessoas depois não tem nem para comprar arroz para o dia a dia. Então é nessa hora que eu falo, gente, brasileiro é um povo do outro mundo, porque vocês esquecem, para vocês conseguem viver a vida com alegria. E foi isso uma das coisas que mais te atraiu aqui? Com certeza. Imagina, você chega num país onde todo mundo sorria, todo mundo canta, todo mundo está alegre. E recebe bem o estrangeiro, né? Com certeza. Então, você acha que eu vou querer ir embora daqui? E depois disso, é claro que não, é claro que essa hora você fala, então, o que eu vou escolher? Eu vou escolher a Alemanha, onde que as pessoas têm uma economia boa, estável, mas as pessoas são fechadas, o povo é duro, rígido. Ou eu vou escolher Brasil, onde que tem, logicamente, o Brasil tem as suas necessidades, tem problemas econômicos e tudo, mas tem um povo maravilhoso onde que você vive feliz. Ah, não tem como. Aí eu queria saber também, o que você acha dos homens brasileiros em comparação aos demais? Também, eles são particulares com relação à mulher, é lógico. Eles são lindos. Você acha de beleza física? Eu acho que sim, eu acho que o homem brasileiro é bonito, é muito bem cuidado, ele se cuida, mas, logicamente, tem alguns que já se cuidam, é absurdo, que eu também não sou muito fã disso, eu acho que a mulher sim, mas o homem também tem que manter uma coisa mais de homem. Mas, eu gosto muito que eles se cuidem, que eles são bonitos, tem um charme. E como eles se comportam com a mulher, o que você acha? Eles são machistas em comparação aos demais? Na América Latina, todos têm muito machismo, claro. Eu sinto isso. Mas, do mesmo jeito, eles têm um charminho especial que você até perdoa esse machismo, você fala, tá bom, querido, tá bom. A gente conversa depois. E, para você, um homem, para você, o que é imprescindível? Quais são as qualidades que você não abre mão? A nobreza. Nobreza, não estou falando de... Não sei se eu estou me expressando bem, não é a nobreza de... de nascimento. É a nobreza interna, de espírito. A nobreza e a classe. A classe de um homem. O homem que não... Nem a necessitação limite, ele vai esquecer que ele é um cavaleiro e que ele tem classe e distinção. Essas são as duas qualidades que eu... Não transo para o nada do mundo. Transo, posso falar transo? Pode, pode. Dá para entender. Não, já estou acostumada, porque geralmente eu falo besteira, né? Então, eu tenho que perguntar, então. Me conta um mico que você... Assim, eu imagino que você deve ter passado por alguns. Muitos. Acho que já nem... Não poderia nem contar a eles. Mas escolhe um aí para contar para a gente. Um mais forte, assim. Ah, faz pouco. No programa, no Se Ela Dança, Eu Danço, era um momento... Era um momento emocionante, porque o menino, ele tinha 14 anos, ele acabou de dançar. Era um menino muito talentoso. Quando você fala, poxa vida, a apresentação foi ótima, você talentoso. E nessa hora que eu comecei a dar a minha avaliação para ele, a gente... Os três, os três júris estávamos emocionados com ele. Nessa hora séria e profunda, eu falo para ele, então, a sua apresentação foi tão boa, mas tão boa, que realmente, não sei, a sua vara ficou alta. Imagina você falar, eu falando isso para o menino. Vocês acham que eu vou saber o que eu falei? Eu não entendi. Só que eu vi que a equipe inteira... Mas o que, que vara era essa? Ele trabalhava com uma vara dançando? Não, não. Claro, que vara é essa? Era óbvio, né? Não, imagina. O que eu quis dizer para ela era o seguinte. Você mostrou uma apresentação tão brilhante que o seu nível ficou muito alto. Então, para você mostrar uma coisa melhor na próxima fase, vai ser difícil, porque a vara ficou alta. Tipo, para você saltar isso, ficou muito complicado, porque a vara ficou alta. Para mim, o que eu falei foi muito lógico. Agora, para a equipe, não foi nada lógico. O meu diretor, todo mundo falando, Lola, eu não sei de que vara você está falando. Eu não sei qual de todas as varas que estão aqui presentes ficou alta. Não sei, você acha que eu vou fazer o que nessa hora? Mas me fala uma coisa, isso foi ao ar ou não? Foi. Ah, foi ao ar, a gente perdeu. Como é que faz para a gente não perder esse tipo de mico que acontece com você? Isso é uma questão só de aleto, né? De idioma, gente. Hum, essa coisa de loira, gente. Não, você acha que é de loira? É, não. Mas é verdade que eu tinha certeza absoluta que eu estava no certo, porque eu estava explicando uma coisa bem lógica. Mas para vocês não perderem esse e muitos mais micos que eu estou pagando no programa de Se Ela Dança, Eu Dança, é toda quarta-feira, às 20h30, 8h30 da noite, toda quarta-feira, a gente espera vocês para você ver isso e muito mais. Muito bem. E você acredita em Deus? Sim, acredito em Deus. Eu não sou católica, eu sou cristiana, cristian ortodoxa, mas eu acredito em Deus, cara. Se você encontrasse com Deus agora, ou se Ele aparecesse aqui e desse para você um desejo realizado, qual seria Ele? Ah, o meu sono de criança, sofrimento de animal. eu acho que, eu sei que a gente, pode parecer absurdo, as pessoas podem até julgar e falar, nossa, você pede por animais antes de pedir por ser humano, sendo que tem tantas crianças sofrendo, passando fome, tem guerra, tem tanta coisa acontecendo, terrorismo no mundo. Mas, eu acho que o que está acontecendo com o ser humano está feito com a mão do ser humano. E o que está acontecendo, ou seja, se a gente está passando mal, se a gente está sofrendo, se tem guerra, se tem pessoas que estão morrendo, é por nossa própria culpa. A gente que fez isso. Agora, o que está acontecendo com animais, também a gente que fez. Eles não têm culpa. Você está conhecendo Lola Mellich, que, além de linda, é uma pessoa encantadora, viu, Lola? Muito obrigada. Olha, agora eu tenho um presente aqui para você, da Copenhagen, que apoia esse programa. Olha, você que está pensando que vai comprar na Páscoa, né, para aquela pessoa que você gosta, para o seu namorado, para o seu marido, para o seu filho, seja para quem for, entra no site copenhagen.com.br e se delicie olhando e depois corre para uma loja. Esse é teu, hein? Eu adorei. Muito obrigada. É, hoje que eu vou... Ai, tem várias. Amém. Muito obrigada, viu? Um prazer te conhecer. Um prazer enorme. Muito sucesso para você aqui no Brasil, que você já está fazendo bastante, as pessoas já te adoram. Se Deus quiser. Sucesso sempre. Sucesso para vocês. Obrigada. E sucesso para toda a equipe. Parabéns. Um beijão para você. Até semana que vem. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Música Música